A vitória, três minutos pelo PPS. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, manifesto aqui essa tribuna, cumprimentando também a deputada Soraya Manato, Capixaba, que está aqui ao nosso lado, e comemorando com ela as agendas importantes que a bancada Capixaba teve no decorrer da semana. Isso demonstra, deputada Soraya, e ao nosso povo que nos assiste por essa TV Câmara, que quantitativo, muitas das vezes, é extremamente importante, mas qualidade que faz a diferença. E a unidade que a bancada Capixaba teve...